Ana Luíza tem poucas horas livres em meio a dois trabalhos e um curso. Nem sempre sobra tempo para passar e guardar as roupas no armário. Aí elas acabam amontoadas na cadeira do quarto. O resultado é que muitas vezes ela sai de casa estressada por não achar o que gostaria de vestir. A gente traz uma sensação de desorganização, né? Quanto da minha vida, reflete até na vida pessoal mesmo, não dá aquela sensação de não estar bem dentro da nossa própria casa. Deixar a casa desorganizada com coisas fora do lugar, mesmo que sejam em um cômodo ou sujas, pode realmente afetar negativamente o psicológico das pessoas e atrapalhar várias outras áreas. É aquela máxima. Quer organizar a vida? Comece por onde você mora. Quando você se depara e convive em um espaço desorganizado, com muita informação, isso é processado pela mente e gera sintomas como angústia, aumento de estresse, ansiedade. Isso se deve pelo fato de que o cérebro promove uma liberação maior de hormônios que são relacionados com o quadro de estresse e ansiedade. E esses níveis de alterações emocionais e dos pensamentos podem atrapalhar o paciente, a pessoa, em diversas outras áreas da vida, como profissional, pessoal ou até mesmo em relacionamentos interpessoais. Apenas 20 minutos de faxina contínua por semana, deixar os ambientes organizados, limpos, contribuem positivamente para a melhora dos níveis altos de estresse e ansiedade. Foi o que constatou uma pesquisa recente de uma universidade de Londres que analisou o comportamento de 20 mil pessoas. E ficou claro que esse hábito simples pode influenciar positivamente no estado emocional como um todo. O doutor Danilo diz que manter a casa limpa e organizada é parte do tratamento até de quem tem depressão. Eu acho que o primeiro passo para um tratamento, quando a pessoa se depara com um quadro de ansiedade, tristeza, depressão, é promover uma organização do espaço físico em que está inserido, que está localizado. Normalmente é o quarto da gente, né? A gente começar a organizar o nosso quarto, acordou de manhã, estende a cama, arruma os calçados, dobra a roupa e mantém o ambiente organizado. Isso reflete uma melhora do estado emocional e promove também uma recuperação muito mais acelerada e efetiva do quadro de depressão. A Candice Ribeiro, que é personal organizer, dá exemplos de como começar a organizar o espaço, mesmo para quem tem pouco tempo por dia. Os armários não podem ser entulhados de potes e embalagens que não são usados. Guarde só o que está em bom estado, nada de coisas quebradas, rachadas, com expectativa de consertar um dia. As coisas pequenas devem ser organizadas em uma gaveta específica. Nos guarda-roupas, colmeias ajudam as peças a não ficarem emboladas. E nos cabides, a separação por cor, textura e tamanhos também ajuda a achar a peça com mais facilidade. Sempre que sujar, limpe e se tirar do lugar, devolva. Se está sujo, põe na máquina. Se não está, se quer usar mais uma vez, pendura no cabide e deixa tomando ar. Mas você tirou do lugar, coloca no lugar. Isso é uma regra super que você tem que colocar na sua vida diariamente. Ana Luísa acha que vai precisar de uma ajuda profissional para essa primeira organização. Mas depois vai se esforçar para manter. Afinal, nada se compara à sensação de dever cumprido e casa arrumada. Trazer um ar de mais arrumado, de organização, até para a minha vida pessoal também.